Na dor, como dor e o anador Somos a luz do senhor e pode crer Tamo construindo, suponho não Creio medo, a mão em meio A escuridão, pronto aceitamos Nosso sorriso sereno, hoje É o veneno pra quem trouxe tanto ódio Pra onde deitamos Jesus, numa vida e onde eu sou As vezes não tem motivos pra Seguir Então levanta e anda, vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Eu sei que vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Irmão, você não percebeu que você é o único Representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa Eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio Entre nosso martírio E nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros Lona preta esticada, zinchada no ombro E nada vim, nada, enfim Recria, sozinho Com a alma cheia de mágoa E as panela vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some De costume, no máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy conhece Marcos Conhece a fome, então Cerra os punhos e sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia E uma vida e ação Às vezes não tem motivos pra Seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Dois rás que te faz Pra seguir Então levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maior Nos basta só Sonha Seguir